Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha lá no céu Vou ficar aqui dormindo Pra esperar Papai Noel Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha lá no céu Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha lá no céu Faz de conta que é só minha Só pra ti irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are How I wonder what you are How I wonder what you are O segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha má Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com Giramili, juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha má Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre 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 Amém. 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 Inscreva-se em nosso canal. Mili, Mili beijos pra você. Amém. A Giramini tá na floresta. Brincando com os amigos, que grande festa. Poti, poti, perna de pau. Olho de vidro e nariz de pica-pau. A Giramini tá na floresta. Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Música Little butterfly is in the kitchen Making chocolate pudding for her godmother What could it be with a wooden leg An eye of glass and a woodpecker's nose Little butterfly is in the kitchen Making chocolate pudding for her godmother What could it be with a wooden leg An eye of glass and a woodpecker's nose What, what Tiramilly is in the forest She's playing with her friends And having a party What could it be with a wooden leg An eye of glass and a woodpecker's nose What, what Amelie is in the forest She's playing with her friends And having a party What could it be with a wooden leg An eye of glass and a woodpecker's nose What, what O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos no rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega o sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma estarinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar A lua tá brilhando A lua tá brilhando A lua tá brilhando Agora você já vai A lua tá brilhando Rinse, rinse, rinse A lua tá brilhando 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 Sleep, sleep, sleep Sleep, sleep Cause the night is just About to start Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da gira Mili que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a gira Mili do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a thai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a mina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tuco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tuco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Giramile é linda E quer casar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou A canoa virou Se inscreva no canal 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 Mili Mili Beijos pra você Olá Mili Amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili é muito legal Mili Mili Beijos Cabeça, ombro, joelipé, joelipé Ombro, joelipé, joelipé Agora sem cabeça e nem ombro Olhos, joelipé, joelipé, joelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, 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 joelipé Olhos, joelipé, 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 joelipé Se inscreva no canal. 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 E aí 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 OUMA 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 Jira mews into the forest There's a lion, awesome and big He's the king, king of the jungle It's so loud, the sound of his roar There's a Kira's little zebra there And a hippo and a toucan too Jira mealy has so many buddies And everyone loves her dialect OUMA 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 Let's go together into the jungle That's where we will find Jérômele Let's find out where is she living In her home we will be thrilled And there are many friends for us to meet And we also have so much to learn Jérômele we'll be showing you So let's go me and you Jérômele we'll be showing you Gira, 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 meni Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 meni Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, meni, você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, gira, meni, sobe e desce na palma da mão Gira, 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 meni Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 meni Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 meni Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 meni Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 meni Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 meni Round and round with Gira, mili Hands up and down and all around Round and round with Gira, mili Stomp your feet Stomp your feet three times in a row One step to the right Then one to the left One step forward And then take a step forward And then take a step back Go up and go down Do a little twirl With Gira, mili, you can dance so much more Take a look Mili's gonna show you how it's done Don't have to think about it Don't have to think about it You know you got it Just don't step on somebody's toes Round and round with Gira, mili Hands up and down and all around Round and round with Gira, mili Stomp your feet three times in a row One step to the right One step to the right And one to the left One step forward And then take a step back Go up and go down Do a little twirl With Gira, mili, you can dance so much more Take a look Mili's gonna show you how it's done Don't have to think about it You know you got it Just don't step on somebody's toes Round and round with Gira, mili Hands up and down and all around Round and round with Gira, mili Stomp your feet three times in a row Round and round with Gira, mili Hands up and down and all around Round and round with Gira, mili Stomp your feet three times in a row One step to the right Then one to the left One step forward and then take a step back Go up and go down Do a little twirl With Gira, mili, you can dance so much more Take a look Mili's gonna show you how it's done Don't have to think about it You know you got it Just don't step on somebody's toes Round and round with Gira, mili Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você! E aí PESSO PESSO A TRIU A TRIU A TRIU A TRIU A TRIU A TRIU Obrigado.